E aí, com 26, eu estava estabilizada financeiramente. E aí, nessa época, se você for ver, a medicina, você começa com 18 e são seis anos de formação, mais quatro de residência. Então, você vai se formar lá pelos 27, 28 anos para começar a trabalhar. E ninguém começa a trabalhar, não sei que herde um consultório pronto, funcionando com pacientes, não era o nosso caso. Então, a gente tinha que construir esse caminho. E o Paulo sempre foi muito incrível. Então, assim, ele terminou a residência dele já com quatro pós-graduações. O cara é fora da casinha. Não, ele é fora da casinha. Em termos de estudo, ele nunca... Por mais que ele não pudesse trabalhar, porque você não pode. Você vai poder trabalhar depois da formação, você consegue tirar um plantão ou outro, mas fazendo residência. Quem está na residência sabe. Por isso que hoje a gente vê tanto médico não fazendo a residência, o que é um ponto importante depois de profissionais da saúde discutirem, porque você acaba tendo que se dedicar 100% à residência. Então, te sobra muito menos tempo para você dar plantão e ganhar dinheiro no plantão. Você faz os plantões da residência. E aí você ganha a bolsa da residência. E o Paulo estava nessa luta. Mas o que a gente entendeu? Aproveite esse tempo para estudar tudo o que você quer. Porque depois, quando você começar a atuar, e eu tinha certeza absoluta que ele ia ser um excelente profissional, você vai ter menos tempo para estudar do jeito que você tem hoje. Uma vez que a gente já tem responsabilidade financeira, a gente não fala, vou tirar um sabático aqui e vou ficar estudando. Você não faz mais isso. Então, por enquanto que a responsabilidade financeira não está nas suas costas, aproveita e estuda. Tudo que você ganhar, reverte em estudo e guarda. Todo o dinheirinho de plantão para a gente dar entrada no primeiro consultório. E aí, nesse período, a gente conseguiu dar entrada num consultório, no primeiro consultório, que a gente quitou em um ano depois desse primeiro consultório. Em um ano. E eu permaneci na FedEx no primeiro ano desse consultório inteiro. Por quê? Porque eu precisava da certeza e da condição financeira que a empresa me proporcionava, porque um consultório, diferente do que muitos podem achar, ele não vira de um mês para o outro. Isso é um ponto legal da gente falar. As grandes marcas que investem milhões em branding, as pesquisas, o que as pesquisas mostram, é que elas prometem um retorno de investimento a um franqueador, não franqueado, de 16 a 24 meses. Então, você vai investir meio milhão, milhão, e em 16 meses você começa a ter o retorno do investimento. Assim é qualquer negócio. Então, você começa investindo, pondo dinheiro. Você tem custo fixo desde o dia 1. Se você fizer tudo certinho, e faça, por favor, ainda mais na área da saúde. Você vai registrar funcionário, você vai tirar o vará de funcionamento, você vai, Anvisa, VCB de bombeiro, tudo bonitinho, porque é a saúde das pessoas. E, honestamente, um ano, assim, falando, é pouco tempo para você ter retorno do negócio. É pouco tempo para você ter retorno. Você pode até, em um ano, já estar pagando o negócio e se pagar. Mas retorno e retorno, com a estabilidade que eu tinha na empresa, não ia acontecer de uma hora para outra. E eu tinha certeza que não. E eu estava muito tranquila. Lembra a paciência? Eu estava muito tranquila com isso. Então, vamos fazer tudo conforme a nossa perna. A gente não pegou investimento. A gente fez com o que a gente tinha. E aí, nesse primeiro momento, foi isso. A gente vai dar entrada. A prestação eu consigo assumir, mas dá a entrada. Com o dinheirinho ali guardado, dá a entrada. E estuda, para ser o melhor. E ele, isso, ele faz como ninguém, né? E a gente teve, também, nesse começo, o Paulo sempre quis uma empresa, uma clínica multiprofissional. Quando nem se falava disso, lá atrás, ele falava... A primeira residência dele é a ortopedia. E a segunda especialidade médica dele é medicina do esporte. E ele falava, eu preciso de um nutricionista e de um profissional de educação física. Eu falava, mas você é ortopedista, meu amor. E ele falava, não consigo colar um osso se a pessoa não souber comer. Lá atrás. E aí eu falei, tá bom, então vai ser isso. Vai ser do jeito que você idealizou, né? Você entende disso ou não? Eu entendo de fazer administração, marketing, né? O RH, contratar as pessoas. E aí a gente teve o professor dele de residência, de R4, que é um dos melhores cirurgiões de ortopedia do país. O José Carlos falou, eu vou atender no seu consultório. E aí a gente montou uma sala para o Zé, uma sala para o nutricionista, o Rodolfo Pérez, foi o nutricionista que começou atendendo com a gente. Tinha 26 anos na época. Eu lembro do Rodolfo. O Rodolfo, ele falou isso uma vez. Eles eram amigos? Eles se conheciam porque eles palestravam o Brasil inteiro falando sobre a importância do exercício físico, da alimentação. Falavam sobre suplementação numa época que todo mundo dizia que o EI era bomba. E eles desmistificavam essa informação lá atrás. Eram muito atacados por isso, inclusive. E quando o Paulo falou, olha, a gente está abrindo um consultório, o Rodolfo era de Londrina. Ele falou, eu vou porque eu quero atender com você. E aí em seis meses, assim, os meninos, os três, fizeram algo muito incrível. A gente tinha, obviamente, todo um planejamento, né? De financeiro, de marketing. Mas em seis meses a clínica se pagava. E aí em oito meses a clínica rendia. Só que começou a crescer muito. E aí eu que só conseguia ir para lá de sexta e sábado, porque eu ia de quarta, porque era meu rodízio, de sexta, porque eu trabalhava menos horas. Entrava mais cedo, na verdade eu entrava na Fedex seis e meia da manhã para conseguir sair três e meia, quatro da tarde para poder ir para a clínica. Que era pertinho, né? Que foi outra estratégia. Era do lado da Fedex. Então eu estava lá em dez minutos. Na hora do almoço, muitas vezes eu fui para a clínica ao invés de almoçar, né? Nessa época. E de sábado, que eu ia organizar tudo. E aí os meninos falaram, Roberta, de verdade, agora a gente precisa que você fique aqui 100% do tempo. Porque era muita coisa para resolver todo dia. E eles estavam fazendo o que eles tinham que fazer, que era estar dentro da sala, atendendo muito bem os pacientes. Mas eles não conseguiam estar do lado de fora, fazendo da mesma forma. Ou supervisionando o que estava acontecendo do lado de fora. ou ainda fazer o que eu acredito que seja a chave de qualquer marketing bem feito. Que é relacionamento. A consulta não acaba quando o paciente sai da sala. O paciente não pode ser desassistido ou desatendido. Eu te vejo daqui a 30 dias. E toda essa forma de permanecer num relacionamento com o cliente, num acompanhamento, precisa de suporte. Eles precisavam de tempo livre para fazer isso e não chegar na recepção e fazer treinamento. Ou fazer o fechamento financeiro. Ou ainda cuidar do site. O Muzi fez o financeiro esses dias? Você ficou sabendo dessa história? Vou fazer o financeiro. Ele pagou um boleto que já tinha sido pago. Ah, já tinha sido pago ainda? Mas ele queria me ajudar. A intenção era excelente. Foi uma das coisas que a gente viu ontem. A minha gerente financeira veio desesperada. Chefe, o Muzi decidiu fazer o financeiro. Eu não vou entrar lá para falar o que ele fez. Eu falei, que financeiro? Ele falou, eu cheguei aqui, ele queria te tirar um pouco do trabalho, porque eu estava com a minha agenda com nove pacientes naquele dia para atender. Então, ele queria me ajudar. Ele falou, o que a Roberta faz além de atender? Ela faz o financeiro? Ela faz a reunião dos funcionários? Vou fazer o financeiro. Ele pegou um boleto, pagou. Era o boleto que já tinha sido pago. Entendeu? Ou seja, ele te deu mais trabalho para o financeiro. Não, mas eu não deixei ele saber. Eu falei, amor, muito obrigada por você ter ajudado o financeiro. Agora ele sabe o que foi o podcast. Ele mesmo trouxe a tona, porque a Ade depois contou para ele. Ele já tinha pago.